Não se sabe ao certo a origem de Lavras Novas. Seja o distrito remanescente de Quilombo ou não, o que a gente tem certeza é que o local chama atenção. As montanhas abrem caminho para a exuberante natureza e o aconchego do clima de interior. Para chegar até lá, são 7 quilômetros, 5 deles assaltados e 2 de terra. Grandes blocos de pedra convidam o visitante que busca sossego e belas paisagens. Aquilo que a gente acaba de aposentar, está caçando o que? A tranquilidade. O lugar gostoso. E nós acertamos de cheia a Lavras Novas. E o que não falta por aqui são opções de pousadas, chalés e casas para alugar. Tem para todos os gostos, desde os locais mais simples aos mais requintados. Os preços para o fim de semana costumam variar de R$ 350 a R$ 1.200. Inicialmente, o movimento era só final de semana. De um tempo para cá, a gente começou a ter mais procura também durante a semana. Não é a mesma coisa. No fim de semana, normalmente, é casa cheia. Agora, meio de semana, costuma vir alguns casais, então já começa a ter algum movimento também. Aqui, a alta temporada para nós é o frio. As pessoas vêm para cá para curtir o frio. Então, meses aí de julho, junho, agosto, são meses muito bons. O turismo hoje é o carro-chefe do distrito, mas nem sempre foi assim. O turismo veio para cá mesmo. Eu acho que eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, 15, 16 anos. O turismo foi só chegando, só melhorando, né? Para mim, o meu modo de ver, uma das coisas que atrai a natureza aqui, a geografia daqui, não é porque eu sou de Lavras Novas, a geografia aqui é bonita. A geografia de Lavras Novas é bonita. E uma das coisas que atraiu muito o público aqui é o seguinte, as primeiras pessoas que chegaram aqui foram os gringos que chegavam. E o pessoal aqui é muito acolhedor. A comunidade é muito acolhedora. Além do sossego e tranquilidade, opções de lazer não faltam em Lavras Novas. São bares, restaurantes e, é claro, as cachoeiras. E quer uma maneira divertida de chegar até elas? É só apertar o acelerador. Eu não perdi a oportunidade de dar uma volta. Ricardo oferece o serviço há 12 anos no distrito. Um passeio de quadriciclo fica em torno de 120 reais. mas tem outras opções. A gente começou com um passeio de jipe, agora nós temos quadriciclo, stand-up paddle, caiaques. Então tem os esportes aquáticos, os jipes. E o cenário aqui é perfeito para o ecoturismo. Os turistas utilizam os meios de transporte para facilitar e tornar mais divertido o acesso às cachoeiras, que são as principais atrações do distrito. Uma delas é a Cachoeira dos Namorados, localizada a 5,5 km de Lavras Novas. E você sabe o porquê desse nome? Porque o lugar é ideal para namorar, né, gente? E foi o que o casal de Belo Horizonte aproveitou para fazer no dia em que comemoravam 5 anos juntos. A gente estava querendo um lugar mais romântico, aí a gente ficou sabendo daqui, que tinha muito barzinho, muito restaurante à noite, aí a gente veio para cá por causa disso também. E Cachoeira, né, que é bem romântico também. E é importante lembrar, para quem visita Lavras Novas, o local não tem hospitais, oficinas mecânicas, postos de gasolina e nem bancos ou caixas eletrônicos. Mas para quê? O importante é aproveitar o principal refúgio da região dos casais urbanos. Olha, a gente vê assim, um pouco do passado, né, a gente está aqui parecendo que está há 300 anos atrás, né. A igrejinha aqui do lado, eu estava até procurando a placa ali para ver quando é que ela foi construída e a tranquilidade do local, né. Um povo assim, assim, mitaleiro, um povo muito tranquilo, uma situação muito... Eu que aposentei agora recentemente, para mim não existe lugar melhor assim para passar um final de semana do que um lugar como esse aqui. E aí Amém.